Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Centro, e hoje a gente vai reagir bastardo, Joe Snow. Do Darui. Cara, Joe Snow de Game of Thrones, tá? Eu já vi algumas temporadas de Game of Thrones, mas acabou que... Eu acabei dropando, enfim, é muita temporada, então ao decorrer ali das temporadas eu acabei... Não, não tô mais afim de ver, tá ligado? E eu nunca assisti nada, só sei que tem incesto. É. É, é uma série bem, tipo, que passa nas antigas, né? Essa aí que é uma série medieval. Então tem bastante isso de, né? Que tem uns dragões, não sei muito sobre ela, enfim. É basicamente isso que você falou. E esse personagem em si eu nunca vi na vida. Ele é, assim, eu não vou falar que ele é o protagonista, porque Game of Thrones meio que parece que tem vários protagonistas. Mas, vamos considerar isso, vamos fingir. Ele é um dos principais. Ele é um dos principais, ele é um dos protagonistas da série. Entendi, entendi. Ele é um dos que mais aparece, ele é um dos mais importantes, um que tem umas histórias mais fodas, enfim. E é isso, tá? Enfim, vamos ver a ficha no finalzinho, então, é isso. Lembrando, deixa o like, se inscreva, que a gente tá em busca de pegar 100 mil inscritos aqui no canal. Então, por favor, se inscreva, cara. Na moral, ajuda nós. Na moralzinha, faz de favor. Lembrando que o canal do Darui tá na descrição, então é muito importante que vocês vão lá apoiar o conteúdo dele também, tá? E é isso. Vamos lá, play. Joe Snow. Bastardo. O inverno De um talão da noite Se aproximou Filho mais velho Mas sou só um bastardo Por isso me chamo Snow Filho do guardião do norte Mas no norte eu não queria suceder Sei que não importa o qual eu seja forte No futuro intervalo eu não consigo ver A verdade da noite A muralha protegia Ou vencer com tus antigos Sobre mortos que caminham Credo Credo Não poder casar isso não importou Assim não nascer outro bastardo Snow Estúbido Esses ladrões Esses ladrões Esses ladrões Pra que eles Que? Qual a palavra foi aquela ali? É que é censurado, né? Mas vamos ver se você consegue Ele foi Ah, tá, 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 tá Eu achei Não, eu achei que tipo Falou que ele tinha sido Aí eu fiquei tipo Meu Deus Calma lá Sim Não, eu achei que ele tinha sido Ah, tá, tá, tá Fugir da guardia e luta Junta a minha irmã Mas isso Jura Nem tu Tenho novos irmãos O inverno chegou Mortos levantam do chão Avançou Entra a muralha Mas eu vai Enconheci Avançou Não Saber de nada Mas ela não é tão Mas ela não é tão Assim O quarto da noite Protege a muralha Do que está além dela Prens que eu fiz meus voos Mas esse povo Continará que apenas Caraca 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 Nossa batalha contra os mortos Figo entre pilhas e pilhas de corpos Entre fogo e sangue, entre honro e ódio Eu Eu não posso ser um lar Vou sozinho Como um cor O inferno chegou Apenas na vida estou do lado Estar com o esno Rei do norte ou filho bazar Eu não posso ser um lar Vou sozinho Como um cor O inferno chegou Apenas na vida estou do lado Estar com o esno Rei do norte ou filho bazar Rei do norte O seu exército imenso Eles estão vendo Nem se conseguiu unir Eu não aceitei Esse é o caminho que eu não fiz escolher Mas a batalha é desnecessária Entre os vivos Ai meu Deus Apenas na vida Caralho Caralho Meu Deus Tô boiando, mano Oh meu Deus Eu vencei na batalha dos bastardos O rei do norte Assim todos me chamaram, norte liderarei Como um simples bastardo Eu nunca quis ser isso, nunca quis ser rei O rei do norte Uma batalha mais a frente quase nos alcança E esse inimigo não dorme, respira, não para Esse inimigo nunca se cansa Cara, esse desgraçado, mano Ah, ela, eu já vi por aí Eita, filha Eita, filha Eita Meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? É muita informação Que ceboso! Caraca Caraca, ela morreu, mano Será que esse aí é o final que todo mundo não gosta? Oi? Porque eu sei que tipo, falam que o final de Game of Thrones é ruim, né? Então será que esse aí é o final que ninguém gosta? Cara, eu não sei... Mano, eu não sei... Sei lá, acho que um pouquinho antes de ele morrer aqui Não lembram que parte que é da música Eu já não sabia, tipo, não sabia Aí toda essa história que eu não sabia nada E agora aparentemente ele mata ela Provavelmente deve ter um bom motivo, sei lá, pra salvar o mundo, não sei Mas, pô, ela morre, mano Se eu tô banhando, imagine tu que não viu Minha Nossa Senhora Minha Nossa Senhora Sempre foi um dragão Nossa, ele foi muitas coisas ao longo dessa música, né? Mano, calma lá, calma lá, velho Não foi rei de não sei o que É... Assim... Um lobo, um dragão... Como padrão, né? Eu não lembro muita coisa de Game of Thrones Mas essa música aqui me deixou mais confuso do que eu já tava antes Mesmo se tipo, eu sabia que eu não ia saber algumas coisas Ia tomar spoiler, enfim Só que eu falei, ah, eu vou saber as coisas Mesmo tomando spoiler, eu vou saber as coisas E não, eu boiei completamente Como assim? Ele morreu, ele foi ressuscitado Eu tenho que dizer que eu boiei demais Primeiro que eu achava que Game of Thrones Por mais que tivesse dragão e tal Eu achava que era tipo... Vikings Eu não sabia que tinha poder essas coisas Ah, que assim... Aí ele começou a falar de morto-vivo Pensei, tá, deve ter poder Deve ser tipo... Não Não, não tem... Não é aqueles poderes exagerados É tipo, muito... Vamos dizer raro Vamos colocar uma palavra raro Exemplo, o morto-vivo Aparentemente, eu nem lembro direito o que é aquilo Mas é uma raça de mortos-vivos Que eles ficam andando E cada pessoa que morre Eles dizem um corpo da pessoa Como se fosse um exército Aquele cara lá... Tipo, ele é um necromante É, é como se fosse isso Aquele com olho azul Meio carequinha assim Branco, pálido pra caramba Ele é como se fosse o rei Dos mortos-vivos É ele que comanda É ele que faz É como se fosse um necromante É, mas aparentemente tem uma mulher ali Que também consegue ressuscitar Porque ressuscitou ele Então, mas eu acho que Deve ser aquele bagulho de Sei lá, bruxas É, não sei o que é o outro nome Feiticeiras É, e ele também falou Em algum momento de mago Que ele era um mago Não sei, alguém era mago ali Então... Eu não sei dizer Quando ele volta à vida Parece que ele fala Que volta como morto-vivo Sim Então eu não sei se ele volta Como morto-vivo E depois ele assume a... Vamos dizer assim Ele fica vivo mesmo Eu achei... Ou se ele volta como morto-vivo E se mantém um morto-vivo Tipo, os morto-vivos que eu vi Ele tinha tudo olho Meio azul, meio branco E ele voltou com o olho normal Ele voltou com... Mas é que ele voltou Com uma cicatriz Um negócio embaixo do olho Às vezes não tem nada a ver Mas enfim... Bom... É, por favor, mano Eu não assisti Então eu não sei nada Como funciona O mundo de Game of Thrones Eu entendo mais E o Júlio assistiu pouca coisa E não lembro de quase nada Então expliquei aí Pra gente melhor Falando da música Teve uma hora Que eu tava super arrepiada Mesmo de ter assistido Então o Dari Conseguiu passar demais A vibe Me deu até o interesse Porque normalmente Essas séries mais medievais Não ficam muito interessadas Mas eu fiquei interessada No Game of Thrones Pensando pelo seu gosto Você gostaria de Game of Thrones Porque assim... Game of Thrones obviamente Tem muitos seus altos e baixos É... Mas eu acho que é bem Seu estilo Pra falar a verdade Então, cara... Fiquei com bastante vontade De assistir Dariu me mandou demais Na música Essas vozes dele Que ele fez Assim... Uma hora mais gritando mais alto Outra hora mais... Contando a história ali Mais linear Ficou muito brabo Essa edição também Cara, ficou tudo muito bom E é isso Bom... Temos aqui né... Letra e voz pelo Daru Instrumental pelo Daru e também Mix Master pelo Daru e também Minha Nossa Senhora Edição pelo Quiz G e CGZ E equipe artística ali também No caso pelo TH E legendas pelo Insanity Urlã né... Prefiro com... Enfim... Eu prefiro o Insanity Insanity é um bom nome Cara... Falando um pouco da música rapidamente Já que o Flávio falou quase tudo aqui Não preciso falar mais nada Mas falando só rapidinho A música tá muito boa Realmente tratou bem do personagem Como eu falei Eu dei uma leve boiada Porque muita coisa eu não sabia Tipo principalmente a morte da... Até esqueci o nome dela Mas a morte lá da mãe dos dragões né... Eu não sabia que ela morria Acho que foi até isso que todo mundo odiou O final de Game of Thrones É, é isso que eu sei Porque eu não queria que ela morresse Eu lembro que quando ia sair o final de Game of Thrones Tava todo mundo rapado e tal E daí depois eu vi bastante gente falando que era muito ruim Então... E eu preferia que realmente ela não morresse cara Afinal ela praticamente carrega a série nas costas Então ela parece ser a melhor personagem Porque é sempre ela que eu vejo por aí Nas capas Quando tão falando de Game of Thrones É ela que aparece E ela bem bonitona É... Basicamente... Ela e o Joe são os principais assim São os dois mais fodas da série inteira Tem um ou outro ali que talvez Chega aos pés assim deles né... Tipo... Quase chega a ser tão foda Que são os personagens muito incríveis Vamos dizer assim Mas os dois são basicamente Como se fossem os protagonistas Enfim... Se gostou já sabe Deixa o like Se inscreva no canal E por favor explica nos comentários Pode dar spoiler a vontade Normalmente não ligo Não me importo de spoilers de Game of Thrones Tá? Então é nóis Tamo junto e bye E tchau Tchau